Oi, papis, tudo bem? Hoje eu vou jogar Gacha Clube no Roblox! Tô deixando seu like, 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 papi, é? Seja inscrito, então, abre o vídeo! Uau! Que isso, Belinha? Que cara é essa? Tudo bem. E hoje eu tô aqui no Gacha Clube do Roblox! Ele é um jogo muito bonitinho, o mapa é realista e eu sou 2D. Faz sentido? Não, mas é muito bonitinho! Olhem só onde eu tô, é realista. Nossa, Belinha, seu jogo é mais realista que eu já vi! Até a bonequinha... Ela nem vira de costa, gente, tão realista. Mas as roupinhas daqui são muito bonitinhas, dá pra você montar várias roupas. Eu tô agora com Ladybug, mas ainda nesse vídeo eu vou montar um lookzinho aí do meu canal. Olha que bonito! Ah, lugar de comer! Ah, isso tem sorvete! Que delícia! Bora pra outro mapa. Gente, onde que sai? Socorro! Belinha tá presa! Ah, não, tá ali. Já ia fazer uma música. Belinha tá presa! Gente, que lugar lindo! Olha a Ania! A Ania é de Spay Family! Que bonitinho! Apartamento? Vamos! Oi, Ania! Oi, Ania! Oi, Ania! Parque médio. Ah, não, eu vou voltar. Quarto. Oh! Oh, gente, mas eu não sou bebê! Oh, que isso? Olha, uma cama! Não me diga, Belinha, um quarto e ia ter o quê? Uma pia de cozinha e uma geladeira? Ah, Belinha! Ué, gente, tem quarto que tem frigo. Tem frigo ou bar, né? Olha que legal! O lixo é do tamanho da minha perna. Gente, é muito bonitinho, ó. Olha que realista! Olha, gente! Adorei! Mas tem muitos lugares nesse jogo e eu quero visitar até que bastante delas, porque tem muito lugar. Pô, muito mesmo. Não tem como entrar no castelo, mas eu quero sair dessa área, eu quero ir lá pro centro. O que é isso? Informação aí do... Tem como a gente, tipo, fazer uma ficha de como que o personagem é. Bora lá! Tá, personagem do roleplay. Lady... Big... Ladybug. Idade. Quinze. Ou dezesseis. Quinze. É quinze, é quinze. Pronome. Ah, ela, ele... Tá. Ela. Sentimento. Raiva. Gosta. Guerra. Não gosta. Gente, é óbvio. Catch no ar. Pronto. Descrição? Ela é do desenho Miraculous. Pronto. Aí agora, um sorrisinho. Pronto, gente. Como que envia? Só ficou com o meu nome na minha cabeça. Tem que colocar emblemas? Gente, bora na cafeteria que eu tô com fome. Ah! Ah! Uou! Gente, isso aqui é de morango. Nossa! É um shopping isso aqui, não é uma cafeteria. Ai! Gente, realismo. O que é isso? Donuts! Hum! Au! Bolo. O que mais? Ah! Bolo, donuts. O que é isso? Petinho de fruta? Pirulito? Legal! Gente, que bonito! Eu nunca vi uma cafeteria desse jeito. Uou! Muito bonito! Adorei! Olha isso! É um shopping! Ginásio. Eu vou pro ginásio ou eu vou pra escola? Sala de aula. Bora, que eu tenho que estudar. Ah! Olha! Gente, bora escrever no quadro. Pele. Olha que vista maravilhosa. Ah, é a quadra! Ali é o gol. Ah! Nossa, eu nunca vi esses armarinhos na vida real. Eu acho mó legal, mas eu nunca vi. Oi, menino. O que é isso? Ginásio. Vamos pro ginásio. Quer ir pro ginásio? Aí já já eu vou fazer a roupinha do canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva! E compartilhe com os seus amigos. Melinha, que cara é esse? Essa sou eu. Olha, esse é o ginásio. Nossa, quanto lugar pra entrar? Mas eu já não tô no ginásio? Ginásio escolar, ginásio... Ah, são as saídas. Nossa, quantas saídas? Socorro! Ginásio escolar... Bora aqui. Ué? Se eu entrar em uma porta, eu saio em outra. Legal, ó. Por exemplo, se eu ir ali, eu saio ali. Legal. Então, bora fazer a roupinha do canal. Ah, onde, Belly? Hum... Parm. Bora. Vai ter o show. Meu. Meu show. Tem como dançar? Belly. Ah, não. Uhul! Bora fazer o show! Bora fazer minha roupa. Tchau, tchau! E aí, pops? Gostaram? É a minha roupinha do Roblox. Ficou muito bonitinho. Coloquei na tela a minha roupinha do Roblox. Tá igualzinho. Ó, eu tentei reproduzir aí a brusa. A blusa tie-dye. Mas, ficou mais ou menos. Eu misturei ali um vermelho, um verde, um rosa, sabe? Eu adorei muito o cabelinho, gente. O tutuzinho também ficou lindo. Coloque aí nos comentários. Hashtag frufruzinho. Que ficou muito frufruzinho. Olha o meu saltinho, gente! Não, olha que frufru... Gente, socorro. Eu misturei fofinho e frufruzinho. Olha que bonitinho. Pena que não dá pra virar de costas. Dá até pra andar no chão. Ei! Dá pra andar no lago. Que isso, gente? Eu tô enfiada na terra. Oi, peixe! Gente, o peixe pulou na minha cabeça. Gente, muito bonitinho! Eu adorei! Agora vamos colocar minhas informações. Belinha Poppy Games. Idade. Pronto. Sentimento. Não, não é raiva. Mas, eu corro. Alegria. Gosta. Gravar. Var. Para. Os. Pops. Pronto. Não gosta. Tá, eu vou colocar de comida. Mas, coloque aqui no comentário se vocês gostam ou não. O da maioria provavelmente vai gostar. Ah, não, Belinha. Ah, não, Belinha. Você não gosta de lasanha? Tá de brincadeira, Belinha. Minha comida favorita. Sim, gente. Desculpa, mas eu não gosto de lasanha. Eu gosto... Uma das minhas comidas favoritas, que é entre aspas, né? Comida. É torta. Torta de frango. Torta de limão. Quase todo tipo de torta. Também gosto bastante de açaí. Sorvete. Bem diferente de açaí, sabe? É isso, gente. Adorei! E lembrando que esse é o Gacha Clube do Roblox. Mais aí, Tua Pops. Isso é o Gacha Clube do Roblox. E tchau. Todos vocês. Amo vocês. Muá! Uuuuuh!